MÚSICA 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 Vou dar a bola do lixo Vou dar a bola do lixo Vou sentar com a solidão Turminho dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Vou dar a bola do lixo 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 E se não acertar com a solidão Turminho dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Vou dar a bola do lixo 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 E se não acertar com a solidão E se não acertar com a solidão E se não acertar com a solidão Vou jogar, vou jogar Vou jogar, vou jogar